Pessoal aí que está tendo problema para utilizar ou acessar o aplicativo do Spotify, você clicou no vídeo certo, porque nele eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema. Então acompanha esse vídeo até o final, beleza? Antes de prosseguir pessoal, peço que você deixe aquele like maroto clicando no botão abaixo e também clique no botão para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos então para a primeira dica que nesse caso é você fazer o seguinte, você vai clicar aqui no botão para desligar e ligar o seu dispositivo ou você pode fazer a opção de reiniciar apenas, tá? Essa é a primeira dica, depois você reinicia, assim que restabelecer o celular, você tente abrir e tente utilizar o aplicativo. Se não, você pode fazer o seguinte, de repente o problema seja aí no seu sistema Android desatualizado. Para fazer a atualização você vai clicar em configurações e aqui na área de configurações você vai procurar pela opção de atualizações de sistema. Nesse caso, nesse dispositivo está em sobre o telefone. Vai clicar na opção e vai fazer aí, caso tenha atualizações disponíveis para você fazer, você vai clicar para fazer manualmente. Terminou e o aplicativo ou o telefone reiniciou, tente lá acessar ou utilizar o aplicativo Spotify. Teste de conexão, agora será nossa próxima dica ou um combo de dicas para você aplicar aí. Porque nesse caso você vai fazer o seguinte, você vai puxar a aba do seu dispositivo, vai desconectar o Wi-Fi de 35 segundos, depois você vai voltar a conectá-lo e tente abrir, utilizar o aplicativo do Spotify. Ah, já sei, eu estou utilizando a internet da minha operadora, os dados móveis. Então basta você repetir o mesmo processo, porém com a internet da sua operadora. Desconecte de 35 segundos, volte a conectar e tente abrir e ou utilizar o aplicativo. Uma dica interessante também que pode surtir efeito é você fazer o seguinte, caso você utilize aí pela internet Wi-Fi, você vai desconectar, tirar da tomada o molde de 10 segundos. Por 10 segundos, depois você volte a conectar a tomada do molde aí. E depois, assim que ligar, você espera a conexão aqui restabelecer e depois você tente abrir ou utilizar o aplicativo. Prosseguindo aí com dicas referentes à conexão, ao invés de você utilizar o Wi-Fi, você está com o Wi-Fi conectado e não está conseguindo utilizar ou acessar o aplicativo, você vai desconectar aqui o Wi-Fi e vai clicar na internet dos dados móveis e vai tentar abrir ou utilizar o aplicativo pela internet da sua operadora. Funcionou? Deu certo? Beleza! Mas isso significa que o problema está então na conexão da empresa que fornece internet para você. Então você vai ter que entrar em contato lá porque esse é o problema, tá? Principalmente se você utilizar um outro dispositivo e também não estiver pegando internet. A conexão geral da sua casa, da empresa que fornece internet para você. Próxima dica então, sem perder tempo, é você fazer os testes ou teste no aplicativo. Para isso, você vai clicar novamente nas configurações do seu celular. Vai rolar a página e clicar na opção de aplicativos agora. Assim que aparecer os aplicativos listados, você vai clicar no aplicativo em questão, que no caso é o aplicativo do Spotify. Cadê? Clicou sobre o mesmo. Vai clicar para forçar a parada para fechar o aplicativo totalmente, porque como você estava tentando acessar, tentando utilizá-lo, ele está aberto em segundo plano. Então você fecha ele totalmente. Beleza! Agora você vai clicar aqui na opção de permissões, vai habilitar todos os itens encontrados, vai voltar, vai clicar agora em armazenamento. Primeira coisa que você vai fazer nas informações, ou melhor, no armazenamento, é limpar o cache. Limpar o cache, volte lá e tente abrir, tente utilizar o aplicativo. Se não conseguiu, você volte aqui no armazenamento, clique para limpar os dados. Lembrando que ao você clicar em OK, você terá que fazer o login novamente com os seus dados. Ok? Então é interessante que você tenha anotado em algum lugar para você fazer essa consulta e depois fazer o login aí, colocando seu e-mail e senha, ou melhor, seu telefone e senha, caso você utilize por e-mail e senha ou telefone e senha. Beleza? Bom, seguindo aqui, se não conseguiu até agora estar tendo o mesmo problema, você vai fazer o seguinte, vai atualizar o aplicativo. Para isso, você vai clicar na loja da Google ou na loja que você baixou o aplicativo em questão e vai fazer aí a atualização. Beleza? Bem simples. Para isso, você vai clicar aqui na loja da Google, ou melhor, nesse íconezinho ou na sua foto do perfil logado na Play Store. Vai clicar em gerenciar agora em aplicativos, gerenciar aplicativos e dispositivos. Clica agora em gerenciar e clica na opção de atualizações disponíveis. Bom, se o aplicativo do Spotify estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui. E para fazer a atualização, você vai marcar essa caixinha aqui. Vamos supor que o Gmail seja o Spotify. E vai agora pressionar essa opção ao lado da lixeira aqui. Clicou para iniciar o processo de atualização. Você espera terminar. E assim que terminar, você tente abrir e tente utilizar o aplicativo do Spotify. Já sei a seguir todas as dicas e mesmo assim não deu certo. Então, próxima dica, você vai verificar se o problema está no servidor que faz o aplicativo funcionar ou na sua conta. Para isso, você vai utilizar um outro dispositivo. Vai baixar o aplicativo do Spotify nele. Baixou? Faça login aqui nesse dispositivo. Se der certo aqui e não der certo aqui, pode ser que esteja tendo algum problema na sua conta. Se não der certo nem nesse dispositivo, nem nesse aqui, ou seja, nenhum dos dois, significa que o problema está no servidor que faz o aplicativo funcionar e que nesse caso pode ser um problema temporário e que você tem a opção de esperar ou entrar em contato com o suporte. Em seguida, você vai fazer a desinstalação do aplicativo e depois você volte a reinstalar, reinstalá-lo e seguir nesse passo a passo que você consiga resolver. Então, para desinstalar, você vai clicar aqui, voltar na Play Store e clicar aqui, digitar Spotify, clicar sobre o mesmo e clicar na opção de desinstalar. Depois que você faça a reinstalação e tente fazer login e tente utilizar o aplicativo. E essa é a próxima dica. É você entrar em contato com o suporte para relatar o problema. Para isso, você pode entrar aqui novamente na Play Store, vai digitar aqui por Spotify, vai clicar sobre o mesmo e tem aqui a opção de contato do desenvolvedor com o e-mail que você pode relatar o problema. Ou tem o site também e, de repente, no próprio aplicativo você consiga. Mas como você não está conseguindo, de repente, nem acessar, nem abrir o aplicativo, pelo site aqui você vai ser direcionado para a central de ajuda, chat ao vivo, telefone, redes sociais. Enfim, algum meio de contato para você poder ter um suporte para resolver o seu problema específico. Como podemos ajudar? Vamos ver aqui, tem a central de ajuda com alguns tutoriais por escrito. pagamento, ajuda no aplicativo, basta selecionar aqui. Supor que seja o aplicativo. Você clica aqui, tem aí alguns itens para você tentar resolver o seu problema ou entrar em contato com o suporte. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Espero que tenha te ajudado com algumas dessas dicas. Espero que você deixe aquele like maroto, clique no botão abaixo para inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário junto com o grupo Telegram. Para caso o YouTube não te notifique, mesmo você ativando o sininho, eu pego o vídeo aqui no YouTube e compartilho lá e você não perde absolutamente nada. Fechou? Bom, tem um canal aí onde eu reajo aí o futebol, o GCFlarrex, eu reajo não só jogos do Flamengo, mas também jogos de outros times. Então, clique também e se inscreva para você que gosta de futebol aí, participe, tá? Faça parte lá do canal GCFlarrex também e do canal GCTutros. Fechou, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ser até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho